Já falei um pouco sobre motores a gasolina, álcool e flex. Hoje eu vou falar sobre aquele motor que faz um barulho bem característico, diferente dos outros, que é o motor a diesel. O motor a diesel não tem vela, que nem os carros a gasolina e álcool, né? E simplesmente o combustível, o diesel, explode pela compressão. Então ele tem uma alta taxa de compressão, ele comprime o combustível, a ponto do combustível explodir e o motor entrar em funcionamento. Por isso ele faz um barulho característico e também por isso esses motores são mais robustos e mais pesados. A grande vantagem dos motores a diesel é o consumo de combustível, que chega a ser em torno de 30% menor que os motores a gasolina. Os motores a diesel, eles têm muita força, muito torque, porém eles deixam a desejar um pouco em potência, por serem motores de baixa rotação. Para compensar, o que a gente faz? A gente acrescenta uma turbina. Por serem motores bem resistentes, eles aguentam uma turbina facilmente, sem ter problema de desgaste ou durabilidade. Aí você volta com uma potência boa e o torque também, a força também é excelente. Desvantagem, assim, para você ter um carro, uma caminhonete aí com motorzão diesel. O que você tem que pensar? Como são motores mais econômicos, na hora que você for comprar esses carros, eles vão ser bem mais caros. Então, para valer a pena você ter um motor a diesel, você tem que rodar muito por ano, ter uma alta quilometragem aí. Para aquela economia que você faz no dia a dia, com o consumo do diesel, vale a pena para você manter essa diferença entre o motor a gasolina e diesel. E também a manutenção, que é mais cara. E também, em muitos casos, o seguro, que é bem mais caro. Outra desvantagem do motor a diesel é a poluição. O combustível é um combustível que na queima dele emite muita fuligem, então ele polui bastante. E como curiosidade, aqui no Brasil, a venda dos carros a diesel são controladas. Você só pode ter o motor diesel em caminhões ou caminhonetes que carreguem, tem a capacidade de carga acima de uma tonelada, ou então em carros 4x4, mas aqueles 4x4 de enfrentar barro. Não 4x4 de carro de passeio. Já na Europa e nos Estados Unidos, é autorizado o uso de carros de passeio, veículos a diesel. Porém, lá o controle de emissão é muito rigoroso. Então, esses motores são altamente tecnológicos e tem que atender uma norma antipoluição bem rígida nesses países. Como todo tipo de combustível, o diesel tem suas vantagens e desvantagens. Lembrou de mais alguma? Então, comente aqui para a gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.